Eu sempre brinquei sozinha, tô acostumada. Quando eu era pequena, fazia de conta que as minhas bonecas falavam e que achei que era de talheres, podia eu me ouvir, igual que o minha bela e a fera. Nenhum objeto da minha casa passava despercebido. Acho que a única coisa que os meus pais faziam eram trabalhar. Minha mãe ficava de noite na máquina de costura. Já meu pai batia a perna da hora que acordava até a hora de dormir. Pelo menos era o comerciante mais conhecido da cidade. Vendia tudo um pouco. Ah, e quando eu crescer, você é a melhor estilista do mundo. Eles vão morrer de orgulho de mim. Tchau, tchau.